A tecnologia já tem evoluído muito no nosso país, vejo que o nosso trabalho agora tem mais utilização de computadores, satélites, muitos meios de comunicação que tem feito uma evolução grande no nosso país. A tecnologia no nosso país evoluiu muito, porque antigamente a tecnologia era menos avançada, mas agora evoluiu mesmo, temos o Facebook, tecnologia, satélites, os computadores, telefones, hoje agora você também já consegue entrar no Facebook pelo telefone e se quiser também pode entrar pelo computador, antigamente já não se via isso, evoluiu mesmo, modificou as coisas. Que tipo de tecnologia tu conheces? É para o telefone, computador, rádio também, também o modo de comunicação, também redes de Wi-Fi, é para a televisão, Facebook, WhatsApp, o Vibe e outros aí fora. O satélite, o satélite, o tipo de tecnologia, videojogos novos, além de videojogos, tem a terceira dimensão que é chamada 3D, a nova tecnologia, e também está ser dito que vai ser lançada uma nova tecnologia chamada 5D, que é a quinta dimensão, em que na qual são equipamentos, em que nós mesmos entramos nos tais equipamentos, e por vezes tem vários modos, tem modo de chuva, é como se fosse cinema, se for chuva nós sentimos, tá vendo? É um equipamento que sentimos chuva, se pôr em modo sol, nós sentimos mesmo sol, e tem sistemas. E vantagem? A vantagem é que nós não podemos nos conectar com os conhecidos, e a vantagem é que nas redes sociais modernas, nas redes sociais modernas, encontramos fakes, dito fakes são pessoas que criam perfis falsos, que é um perfil falso e várias vezes para roubarem, várias vezes para invadirem privacidades de muitos, isso também é uma das inúmeras vantagens das novas tecnologias redes sociais. É para as vantagens, é para eles terem uma grande evolução no nosso trabalho, no nosso trabalho de cada dia usam-se muito, muito o meu de comunicação, eles têm feito uma grande inovação sempre, isso tem uma grande vantagem no nosso trabalho. É para as vantagens é que eles nos trazem muita distração, principalmente nas escolas, os colegas às vezes estão assistindo a aula, ou que estão mexendo no telefone, o computador não estão prestando atenção, isso também tem muitas grandes vantagens na nossa, é para nossa evolução social. Ela tem uma vantagem muito importante, por exemplo, nós usamos a Google, também é um site, nós vamos buscar informações para nos ajudar nas escolas e a desvantagem hoje está na rede Facebook, não é isso? Muitos jovens hoje usam o Facebook e eles não têm horas limitadas para parar, até nas escolas, usam a rede Facebook, isso é que é a desvantagem dessa rede. Mas nós podemos ver que no lado da tecnologia tem mais vantagem, porque ajuda muitas pessoas aos estudos. Música 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 Música